Optimus Prime Galaxy Upgrade, um líder clássico que saiu na coleção Siege of Cybertron E eu te garanto que esse toy vai te arrancar lágrimas de alegria Aqui na lateral tem uma ilustração feríssima dele indo para a batalha E na parte de trás, modo veículo, modo robô, um monte de coisa legal que eu vou mostrar para vocês agora Eu sou o Fabio Itaker, esta é a Dinastia Transformers e bem-vindos ao ano de 2022 Que tal começar 2022 em grande estilo? Então eu trago para vocês Galaxy Upgrade, Optimus Prime Que saiu na linha Siege, mas é um Optimus da série Transformers Cybertron Lá do meio dos anos 2000 Ou melhor dizendo, da série Galaxy Force Que é como ela era chamada no Japão Por isso que ele tem esse nome de Galaxy Upgrade E é um Optimus vitaminado, bonitão Então nada melhor para a gente começar em alto astral esse novo ano Mostrando os detalhes dessa figura fantástica Começando pelo Zoreião que ele tem aqui No toy original isso aqui dobra, mas nesse toy aqui não Isso aqui é fixo, faz parte da armadura dele Que coisa sensacional né, parece um morcego ou coisa parecida Então tá aí, é bem pintado Mostrando aqui a parte de cima do tórax dele Ele tem um pouco daquele lambuzado de pátina Que chama esse tipo de pintura assim E é bem prateado isso É quase espelhado o negócio Símbolo Autobot pequeno, mas bem visível nos dois ombros Inclusive os ombros são frentes falsas do modo caminhão dele Daqui a pouco você vai entender como é que funciona Eu acho legal o que fizeram aqui no tórax dele Porque tem essa frente translúcida E tem todos os circuitos, uns negócios assim passando por baixo Que dão um aspecto tecnológico para essa janelinha aí Aí tem aqui o abdômen dele Que é uma marca registrada do próprio Optimus Certo, tem mais um pouco de pintura de pátina aqui na mão dele Deixa eu mostrar pertinho assim como é que fica a mão dele Então a mão dele só fica fechada, ela não abre nada Mas tem aí os cinco dedos, né, você pode contar E aqui como é que são as botas dele Também tem o famoso Recorreco Que é outra marca registrada do robô O pé dele só fica nessa posição, né Dá pra pôr mais pra cá, mas não dá pra deixar assim retinho Então pra ele ficar firme no chão As pernas tem que ficar bem separadas E de resto, deixa eu mostrar aqui os detalhes da cueca Tem esses detalhes assim que você está vendo Que é tudo bem trabalhado Em baixo relevo E aí eu vou ter que abrir aqui pra mostrar melhor Então tem essas super asas aqui Que são partes da carroceria dele Quando ele se transforma em caminhão Certo? Mostra atrás, sempre mostra atrás Como é que fica atrás Atrás fica assim Enfim, não tem grandes buracos Que é a parte que sempre me incomoda E eu esqueci de pôr pra fora aqui o calcanhar dele É assim Calcanhar em termos Porque esse negócio aqui não ajuda É desnecessário Isso aqui só fica sobrando pra trás Ele não tem problema nenhum de equilíbrio Embora ele tenha um baita mochilão Então esse negócio aqui eu até vou deixar pra dentro Porque de verdade, de verdade Isso aqui não precisava estar aqui E aí eu tenho que tirar do caminho aqui Essas negócios Pra poder mostrar a perna dele Porque tem uns detalhes aqui Que eu acho que vale a pena mostrar também Ok Aí tem esses negócios aqui Beleza E aí eu vou mostrar esses canhões Essas escadas Esse monte de negócio Que ele tem assim por baixo do braço Isso aqui é um prateado Como eu falei Quase espelhado O negócio brilha demais E aí é todo trabalhado assim também Olha Olha o capricho dos detalhes O negócio assim É super detalhado Deixa eu mostrar aqui do outro lado Como é que é Porque aqui do outro lado O negócio é um pouco diferente É parecido Mas é diferente Vou mostrar bem pertinho assim Olha que legal Cheio de parafusos E placas E não sei o que mais Tem comédia abelha aí também Enfim É um toy que nos detalhes Ele impressiona muito E se você tiver por aí Um desses efeitos de tiro Fica muito louco Esse aqui por exemplo É uma chama do Megatron Do Último Cavaleiro E fica parecendo um lança-chama Ficou bem legal Assim Aqui desse lado Se quiser Pode pôr essa arma Que vem com ele Ele tem esse Tipo Esse rifle Sei lá o que é isso Dá para encaixar desse lado Aí fica mais comprido Dá para botar um efeito de tiro Aqui também E pronto Fica parecendo que ele está Metralhando algum Decepticon Alternativamente Dá para pôr isso aqui Na mão dele Obviamente E veja bem Que ele está segurando Essas armas de baixo Aqui Por dois manches Que estão acoplados A elas E aí Se não quiser usar Se estiver atrapalhando muito A gente faz o seguinte Desencaixa aqui Da mão dele Traz aqui Para trás E deixa assim Guardado Nas costas Não atrapalha mais Desencaixar aqui Desse lado também Peraí Tem que segurar firme Pronto Aí fica lá atrás Não atrapalha Ele tem Além desse Dessa pistola Rifle Sei lá como é que eu chamo isso Ele também tem Essas outras duas armas Muito parecidas com A do Ultramagnus Aliás Eu acho que elas são iguais Eu não peguei para comparar Mas bom De qualquer forma Dá para colocar na mão dele Obviamente Ele fica com Estrabucão Aqui desse jeito E aqui não está usando Tem vários lugares Que você dá para colocar Dá para colocar Atrás da asa Dá para colocar Aqui do lado Do braço Mas eu gosto mesmo É de colocar Aqui do lado Da perna E fica assim Bem rente a perna E não atrapalha No visual dele De articulação A cabeça dele Vira para os lados Peraí Assim Dá para olhar Para cima Um pouquinho Para baixo O braço dele Vai para frente Para trás Até bater na asa Obviamente Rotação Fica bem aqui No meio do bíceps Tem o cotovelo Que faz só 90 graus Também tem a suvaqueira Que faz assim Para fora Dá para girar Aqui o pulso Dele Certo Aí ele tem O quadril Que gira aqui A perna vai para frente No basacatraca Vai para fora Também Com outra articulação A rotação É interna Para funcionar Para funcionar Aqui E ela faz tudo isso Que você está vendo O joelho dele Faz tudo isso aqui Faz tipo Quase 90 graus Também E o pé Eu já tinha mostrado Que não vai para dentro Mas vai para fora Para frente Também não vai Tem basicamente Todas as articulações Necessárias Para deixar ele Em umas poses Bem bacanas De altura De altura Até o alto Da Zoreia Ele tem Quase 19 centímetros Contando com as asas Aqui atrás Ele tem Tipo 21 A primeira comparação É meio que óbvia Só podia ser essa Ele Com a versão Original Que é O Optimus Prime Leader Class Da linha Cybertron No caso Isso aqui É a versão Americana Mesmo Então Enquanto O Optimus Leader Class Cybertron É bem maior E tem Uma certa imponência Por causa do tamanho Esse aqui É muito Mais detalhado E tem uma engenharia Um pouco melhor Um pouco melhor Resolvida Também Então Tá aí A versão original Antiga E a versão Atualizada Qual das duas Vocês gostam mais Este Optimus É um Retool Do Ultramagnus De Siege Mas Não se impressiona Pela diferença De tamanho Devo lembrar Que este Ultramagnus Que eu tenho Na minha coleção É um Oversize Ou seja É uma versão pirata Um pouco maior Do que o original O que você deve Atentar É que a estrutura Deles É muito parecida Ou seja Esse Optimus Ele foi Uma modificação Bem pesada Do Ultramagnus Siege Acho que deu Para entender E eu trouxe Aqui para comparação Também O Megatron Da linha Combiner Wars Por motivo De sei lá Entende E agora Nós vamos Nerfar O Optimus Prime Como assim Nerfar O Optimus Prime Você está louco Fábio É o seguinte A gente vai tirar A armadura dele Então ele vai deixar De ser o Optimus Vitaminado Entendeu Seguinte Primeiro Tem esses detalhes Aqui na lateral Do braço dele Com essa rodinha A gente tira daqui Aí vai sair Também As ombreiras Está desmontando Que nem Armadura de Cavaleiros Zodíaco Essas ombreiras Com vidro falso Que saiu Agora a coisa Fica séria Porque a gente Vai tirar A cabeça dele Com as asas E as metrancas E sai tudo Negócio sai tudo Está desmontando Todo o cidadão Aí saem as botas Também Esses Butinão Sai tudo Aí a gente tem Que puxar Aqui o calcanhar Deve que você Não fica em pé Tirou o butinão Já está Ficando meio Magrelo Mais ou menos Na verdade Aí é o seguinte Tem que puxar Toda Essa frente Aqui do corpo dele Dessa forma Assim Que é para esse motor Ou sei lá Que esse negócio Pendurado no Traseiro dele Subir aqui Até as costas E aí a gente Põe de volta Aperta O motor fica bem Que nem uma mochila Nas costas Aí desencaixa Aqui os braços Um pouquinho Só para poder Abrir o tórax dele Porque é o seguinte Ele pode ficar Sem cabeça Então tem uma cabeça Reserva aqui Uma cabeça de óptimos Normal Sem Sem Vitamina Nenhuma Tá Tá quase pronto Sabe o que falta Fazer agora Um negócio Que vai mudar Completamente O visual Dele Tem que virar A cueca dele Do avesso Não tô brincando Não Tem que pegar Aqui ó A cueca dele Abriu aqui assim Virou o contrário Botou Mudou Totalmente Fala aí Né Nossa Nem parece O mesmo óptimos Eu achei Uma baita Falta de respeito Né Que negócio aí Só porque ele tá Nerfado Eles acham que pode fazer Qualquer coisa Com o líder dos autobots Vai ficar virando Assim A cueca dele Ao contrário Que falta de respeito E o que tem demais Esse Optimus Prime Simplificado Aí É bom Ele é um sujeito Meio gordinho Como você tá vendo Quadradão Assim Parece forte Mesmo assim Né Não é só porque Gordinho que não é forte Deixa eu trazer aqui Perto da câmera Pra vocês verem Os detalhes Então ele tem Cabeça de Optimus Prime Meio g1 Assim E tal E Bom A parte dele Ficou Desse jeito Assim Que é a frente Verdadeira Do veículo Agora E outras partes Assim As pernas Mudou bastante Né Porque tirou Aquele botinão Então deixa eu mostrar Como é que elas são Tem as rodinhas Aqui do lado E aí ele ficou Com esse motorzão Pendurado Aqui nas costas Agora deixa eu mostrar Ele assim Por inteiro Como é que ele fica Certo Então esse é o Optimus Nerfado Ó De articulação São as mesmas Que ele já tinha Né Principalmente nos braços Cintura Mesmo as pernas Também O pé Muda um pouco Aqui Que ele faz Mais pra dentro Um pouquinho pra fora Também E a cabeça A cabeça não tem segredo É pros lados Que ela vira E é isso Dá pra pôr as armas Nele Se quiser Coisa e tal Mas enfim Quanto ele tem De altura Ele tem mais ou menos 16 centímetros e meio Só uma comparação rápida Ele tem o tamanho De um Void Desses atuais Por exemplo Tem o Grapple Desse lado aqui Que é da linha Earthrise O Optimus É meio capacete Mais alto E desse lado aqui Tem o Animated Optimus Prime Que a gente sabe Que é um pouco Maior mesmo Tá bom Vamos pra transformação Deixa de conversa E começa Como é que começa Mesmo Ah tá Tem que empurrar O corpo dele Aqui pra frente Desencaixar Soltar do motor Que eu chamo de motor Mas isso aqui Não é motor não Eu que tô chamando Porque eu sou desses Desencaixou aqui Solta os dois braços dele Pra poder abrir Aqui a cabine Assim Com gentileza E esconder a cabeça dele Aqui no oquidão Do peito dele Certo Fechou Aí Que que faz Agora Não lembro Tem que abaixar O pseudo motor Que não é motor Fez isso aqui Vira tudo ao contrário Vira tudo ao contrário Pra ficar esse negócio Aqui na frente Aí quando tiver Isso tudo aqui atrás Pega o braço dele E vai dobrar Até encaixar Aqui atrás Assim Pera aí Tem a posição certa Aí Isso aqui Vai encaixar Nas costas dele Aí pra mão Não ficar Muito Aparecendo muito Não Vira ao contrário Beleza Faz a mesma coisa Aqui do outro lado Então Onde é que Dobra Dobra aqui Dobra aqui Encaixa nas costas dele Cuidado pra não abaixar A cueca dele Lá embaixo Vira a mão Ao contrário Por enquanto Tá chuchu Beleza Vocês conhecem Essa expressão Chuchu Beleza Do meu tempo Aí Põe as pernas Pra cá Ela tem um pequeno encaixe Aqui do lado da cueca Por isso é importante Primeiro fazer isso Pra depois Encaixar uma perna na outra Porque senão O negócio não vai entrar No encaixe aqui no meio Aí recolhe aqui Os calcanhares dele E aí Pra fazer o acabamento Tem que pegar Essas peças aqui Deixa eu ver Essa aqui é do outro lado Aí como é que faz Essa peça Encaixa aqui Na lateral Pera aí Não encaixou direito Encaixa aqui na lateral E isso vem Na frente Na verdade Devia ter Devia ter dobrado isso antes Então vamos dobrar E colocar o negócio certo Agora Que ele vai encaixar Em três lugares diferentes Eu vou ficar quieto Meu filho Pronto Encaixou em três lugares diferentes Cadê a outra peça Eu não sei onde eu fiz Ela tá aqui Então vamos mostrar Ela é assim Certo Dobrou aqui assim Aí vai encaixar aqui 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 Tudo Aqui Aqui Entendeu né Tá bom Se você não entendeu É só voltar aí o vídeo Pronto Agora ele tá transformado Quer dizer Tá quase Isso aqui é só a parte da frente Do caminhão Mas deixa eu dar uma atenção Aqui primeiro Pra você ver como é que é Primeiro Essas janelas aqui Exuberantes Eu gosto muito desse acabamento Que é um relevo Que tem pelo lado de dentro Sabe Você passa a mão assim por fora É tudo lisinho E tem esse negócio Tecnológico Hightech Coisa Coisa e tal Tal e coisa E aí os faróis Essa frente assim Muito louca Olha Os designers De Cybertron Estavam inspirados Só essa parte de trás aqui Que é meio que Uma bagunça Ainda tem Uma imitação Do que seria Os exaustores dele O escapamento Acho que é Escapamento que chama Mas isso é meio estranho Aqui no meio E é isso aí Tá bom E o que a gente faz com o resto Vem comigo que eu te ensino Ó Essa parte aqui Vamos fazer o seguinte Recolhe o tórax pra dentro Põe isso aqui tudo pra baixo E a cabeça Vira ao contrário Beleza? Aí vai me acompanhando Aqui atrás Aqui atrás É o seguinte Tem duas peças aqui Que a gente vai levantar Aí isso aqui Vai estender desse jeito Passar pro lado de cá Até que vai travar Aqui no meio Tá vendo? Essa Trava desse jeito assim O negócio fica meio confuso Mas logo você vai entender Vou virar aqui ao contrário Ao de ponta cabeça Assim Porque essas duas peças São importantes Elas tem que ficar mais ou menos Nessa posição Certo? Isso aqui fica estendido E aí Esses negócios aqui Eles ficam Nessa posição aqui mesmo Não Acho que é assim Não Não É assim É assim Peraí Mais fácil É assim Tá Então por enquanto O negócio fica assim Este ombro falso Vai dentro Desta perna E este ombro falso Vai dentro Desta outra perna E aí as pernas Se encontram Se encaixam E se completam Essa parte aqui Vai encaixar No tal trilho Do motor Que eu chamo de motor Não é motor Essa parte aqui Assim Ela vai encaixar Em torno disso Aqui Vamos tentar fazer Esse esquema Esconde as mãos Dele Sim Peraí Que eu tenho que dar Um jeito De segurar Aqui tudo Aperta aqui Ah Encaixou Aí Isso aqui Vai assim Por baixo Como eu falei E aí Para dar um Para arrematar Tudo A gente fecha Esses negócios aqui Que eles encaixam Nesses Tipo Esses ganchos Essas garras Que ele tem Na lateral Certo? Peraí Que não encaixou Direito o negócio Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Ah Encaixou Fez Clique Encaixou E para terminar Esses negócios aqui Por cima Está transformado No seu modo Caminhão de bombeiros Ou seja Lá o que for isso Caminhão de bombeiros Galáctico Caminhão de bombeiros É modo de dizer Porque é um negócio Bastante Vamos dizer Conceitual Deixa eu mostrar aqui Mais perto Para vocês verem Como é que ele fica A parte da frente Eu já mostrei Não preciso mostrar de novo Como é que fica A parte de trás Bom Essa é a parte de trás Daquelas asas E até Deram um acabamento Aqui Mas dá para ver Claramente Que essa é a parte Oca É a parte inversa Daquelas rodas falsas Ele é cheio de coisas falsas Porque essas rodas aqui Eu acho que era para imitar Não sei se é essas Ou talvez é essas rodas aqui A parte de trás Você vai ver Que é um lance meio ultramagnos Mesmo Que são os pés dele As pernas dele Aqui Você vê totalmente O desenho das botas Do sujeito Tem duas rodas assim Aliás Fala em rodas Deixa eu dar uma atenção Aqui Que isso vale uma atenção Olha O desenho dessas rodas Elas parecem correntes Na verdade Rodas parecem Na verdade Volante também Me faz lembrar Dois volantes Que estranho Mas tudo bem Vale a pena notar Essas coisas Isso aqui Acho que eu já tinha mostrado Quando ele estava No modo robô E aí fica esses Sei lá Esses guindastes Esses negócios De metralhadora Gente Que nome eu dou Para esses negócios Aqui Eu não sei Uma coisa que eu não entendo Preciso mostrar isso Para vocês É o seguinte Esses são os Tais manches Que dá para O Optimus Ficar segurando Quando está por baixo Do braço dele E tal E isso aqui Desliza Para frente Para trás Por que? Não sei Mistério Nunca saberemos Do outro lado Faz a mesma coisa Eu até vou mostrar Por baixo Para você ver Que eu não estou louco Isso aqui desliza Mas não tem uma função Isso aqui não dispara Um míssil Isso aqui Basicamente É um mistério Tá Eu não gosto muito Dessa parte dele Isso aqui Parece que só faltou Um acabamento Mas sei lá Ele é meio cheio De buracos Assim mesmo Se você ficar procurando Muito você acha Inclusive Ter virado a cabeça dele Para trás Foi um capricho meu Porque nas instruções Não ensinam a fazer isso não Ou seja Ele fica olhando Para cima Aqui Então você vê a cabeça Do robô Enquanto ele está No modo veículo Enfim No modo veículo Dá para brincar Com essas escadas Vocês ainda não me disseram Que nome eu chamo isso Mas dá para brincar Com esses negócios Dá para pôr em várias posições Dá para pôr para trás também Isso é bem bacana E só Não dá para fazer Mais nada Dá para anexar as armas Se quiser Aí tem vários pontos Dá para anexar as armas As instruções Pelo menos ensinam Colocar elas aqui Assim E fica Sei lá Uns canhões laterais Modos de ataque Mas A outra opção Também é Colocar aqui atrás Você pode colocar Tanto assim Para continuar Como modo de ataque Ou Do modo discreto Que é só para dizer Que o negócio Está guardadinho lá E bota assim Fica rente A traseira dele Não chama atenção Aí também tem O trabuco dele Aí o trabuco dele Se encaixa nessa parte Mais curta aqui E aí fica Desse jeito Também dá para botar Um efeito Aqui assim Fazer uma graça Ah é bacana Vai Vai falar que Não é bacana É bacana sim Quanto que ele tem De comprimento Não sei Minha regra está ao contrário Contando desde aqui Da pontinha Do que seria o pé dele Até a frente Ele está com 27 centímetros Peraí que embaçou O negócio aqui 27 centímetros De altura Relativo Mas vou botar Isso aqui Tudo para baixo E ele fica Com aproximadamente 9 Já que ele é Cybertroniano Eu peguei uma galera Igualmente Cybertroniano Aqui para acompanhá-lo No caminho Para a ação Eu acho que fica Muito louco Peguei aqui O Optimus Earthrise Tem basicamente O mesmo comprimento Do que ele E o AstroTrain Também da linha Earthrise Ganha por muito pouco E é claro Que eu ia mostrar Também no modo veículo Esses dois aqui Comparados Para vocês verem A diferença De aspecto Principalmente Da parte da frente Que eu acho que É a parte mais marcante E o tamanho Qual a diferença De tamanho dos dois O original Lá dos anos 2000 Acho que é 2006 Esse toy É bem maior E assim se inicia Em grande estilo O ano de 2022 Muito obrigado A todos vocês Que apoiam o canal Ao longo dos séculos E espero nesse ano Poder mostrar Muitas coisas legais Aqui para vocês Então um grande abraço E vamos que vamos Muitas coisas legais E vamos lá Muitas coisas legais Muitas coisas legais